Mulher desmantelada Aí topou com o velho desmantelado Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chegou na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de pioca, um whisky, Red Bull Chegue pra cá, ô mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Ela é desmantelada, ela gosta de pegada Ela é desmantelada, gosta mesmo da zoeira Aí topou com o velho desmantelado Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chegou na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de pioca, um whisky, Red Bull Chegue pra cá, ô mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Puxa no folo, meu Renanador É só no solinho Você já sabe, respeita a pegada do rei Essa daqui é pra balançar o Brasil em peso Mulher desmantelada, ela gosta de pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo da zoeira Aí topou com o velho desmantelado Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chegou na fé que eu peço logo uma cerveja Um litro de pioca, um whisky, Red Bull Chegue pra cá, ô mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Mulher desmantelada, ela gosta da pegada Mulher desmantelada, gosta mesmo da zoeira Aí topou com o velho desmantelado Porque eu não ligo pra nada, sou o rei da bagaceira Chegou em Morelândia, peço logo uma cerveja Um litro de pioca, whisky, Red Bull Chegue pra cá, ô mulher desmantelada Eu sou o rei da pegada e quero ficar com tu Essa é pra balançar, meu Renato Alô, Samuel Alves e Rodrigo Tecla Olha o swing, olha a batida Renatinho do Teclado e Samuel Alves Repertório do Quem sabe aonde eu vou estar Eu vou tá num bar Eu vou tomar uma, penso em você Aí eu pego, pego duas Eu vou tá num bar e também na vaqueada Ganhei primeiro lugar do meu cavalo, Mangalago Ah, ah Alvin Pode subir E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser Foi terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Eu estou aqui pra me recuperar Sabar onde eu vou estar Eu vou tá num bar Eu vou tomar uma, penso em você Aí eu pego, pego duas Eu vou tá num bar e também na vaqueada Ganhei primeiro lugar do meu cavalo, Mangalago Eu vou tá num bar Eu vou tomar uma, penso em você Pegue-me os dois Eu vou tá num bar e também na vaqueada Ganhei primeiro lugar do meu cavalo, Mangalago Isso, ao vivo, ao vivo Alô, paredão da mídia Jamilson, paredão Gabriel Brito Essa ideia do papai chegou É o homem que divulga Renatinho do Teclado E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Eu estou aqui pra me recuperar Sabe onde eu vou estar Eu vou tá num bar Eu vou tomar uma, penso em você Aí eu pego, pego duas Eu vou tá num bar e também na vaqueada Ganhei primeiro lugar Eu vou tá num bar e eu vou tomar uma Penso em você Aí eu pego, pego duas Eu vou tá num bar e também na vaqueada Ganhei primeiro lugar do meu cavalo, Mangalago Ei, cê quer forrar? É pra tocar nos paredões Diretamente por Irlandia Pra todo Brasil Olha mais um aí no repertório Tu quer dançar, tu quer curtir? Vem com o show de Zambal Renatinho do Zeca no menino Isso é que é porró, papai Alôzão para a família Oliveira Alôzão para a família Oliveira Alôzão para a família Oliveira Vem comigo assim Minha vizinha tem um fulgão Vem se ruim de pegar Toda vez que ela vai sair A gente tem que empurrar Já tem um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Busca só pega na marcha ré Minha nega tem um buscado Vem se ruim de pegar Quando ela vai sair A gente tem que empurrar Já tem um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Busca Então empurra, vem, vai Empurra, empurra no capô de Buscatela Empurra, empurra no capô de Buscatela Se o Busca não pega Empurra, vai, então empurra Vai, Rodrigo Rocha, vem Então empurra, vai Eita, meu O meu salão é de férias Renatinho, meu querido Olha o suígo, ó Vem Tá com o pau Ha, 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 nina Olha o suígo Olha a bateria Bora meu parceiro Fuga, cê desumora na Bahia Já morreu, tem meio girado Vagabundo E só que é samaral Renatinho do céu, claro Pau e rô Vem, vem, assim Minha vizinha tem um Busca O bicho ruim de pegar Toda vez que ela vai sair A gente tem que empurrar Se é meu amigo meu Pra ajudar essa mulher Já que o danado do Busca Só pega na marcha Minha vizinha Pau e rô Não é Ela vai sair A gente tem que empurrar Se é meu amigo meu Pra ajudar essa mulher Só que o danado do Busca Só pega Então empurra, vai Empurra, empurra No capo de Busca Nela Empurra, empurra No capo de Busca Nela Se o Busca Não pegar Nós vamos Trilhe na banquela Então empurra Empurra, empurra No capo de Busca Renatinho Eu vou mandar Segurar na sampona Aí tu caprige, viu Vem comigo assim, ó Vem Então empurra, empurra No capo de Busca Nela Empurra, empurra No capo de Busca Nela Empurra, empurra No capo de Busca Nela Se o Busca Não pegar Nós vamos Trilhe na banquela Então empurra Vai É Empurra, empurra No capo de Busca Nela Empurra, empurra No capo de Busca Nela Se o Busca Não pegar Nós vamos Trilhe na banquela Bora meu parceiro Gabriel Brito Paredão na cursão Caminhos do Paredão Bora meu parceiro Com o som Paredão na banca Tá com nós S10 O papai chegou Ha, ha Bota pra tocar Seu doidinho É É Alô Rodrigo Gravações Estamos Rodrigo Vagabundo Essa musgão da piricida Nos parceiros Geraldo Produções Artur dos Poices Isso Goiaba de Morelã É pra balançar Galera de Morelã Eu tava lá em casa Quando o celular tocou Era uma lourinha Me falando de amor Eu tava lá em casa Quando o celular tocou Era uma lourinha Me falando de amor No outro dia No outro dia Ela tornou a liga Eu viajei e esqueci o celular No outro dia Ela tornou a liga Viajei e esqueci o celular Ele insistiu Minha mulher Quem atendeu Quando cheguei em casa E o couro comeu Ele insistiu Minha mulher Quem atendeu Quando cheguei em casa E o couro comeu Ela batia Ela batia Batia o pau tremia Ela batia Ela batia O pau tremia Ela batia O pau tremia E quanto mais Crone gritava Mais o parceiro Batia Ela batia 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 O pau tremia Ela batia Ela batia O pau tremia Ela batia O pau tremia Quanto mais O vé Em agritava Era que o Cacete Batia Papai Volume 2 Ae Respeita a nossa pegada do reino Olha que eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor Eu tava lá em casa quando o celular tocou Era uma lourinha me falando de amor No outro dia ela donou a liga Eu viajei e esqueci o celular Ela insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ela insistiu minha mulher quem atendeu Quando cheguei em casa e o couro comeu Ela batia, ela batia, batia o patremia Ela batia, ela batia o patremia Ela batia, batia o patremia Enquanto o bastão gritava mais o cachete Batia, ela batia, batia, batia o patremia Ela batia, ela batia o patremia Ela batia, batia o patremia E quanto mais o rei gritava, mais o cacete batia E essa daqui é sucesso, menino Vem, vem Alô, Robins Oliveira É o cara do golzinho da bagaceira, né? Alô, de gravações, vem comigo A baquejada tá rolando, os paredão já tá tocando As meninas tão descendo e os caba tão todo olhando Desce do cavalo, paco, vem Desce do cavalo, paco, caco, caco na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas já no chão Desce do cavalo, vem A vaquejada tá rolando os paredão já tá tocando As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo, achei bom Eita menina, vem, assim Vem, desce do cavalo pra curtir no paredão A virada, ó, agora, vai, vem Desce do cavalo, vai, vai Desce do cavalo, a sampone é bonita, né? Vem, desce do cavalo, vai Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo Ó o sol, é bonito, viu? Eu gostei Eita menina, vem, vem E vem na rua, vai, vem Só que essa mal-relatinho do teclado E essa música minha tá estourando nos paredões Ah, não sei o cavalo pra curtir no paredão Ei, tu quer dançar? Olha meu sonho diferente com Renatinho no teclado Olha o swing, ó Vem Taco Bang E o nome da fera é Rodrigo Gravações A manjante é mentora Me diga sim, me diga sim Minha pisadinha swingada, eu vou ter que ensinar Pra você que nunca viu, para e para escutar Sucesso é muito louco, que agita a multidão Sucesso na internet, que tocou no paredão Meu tecladista é diferente, chegou para a guitarra Meninas, enlaguece, já começa a rebolar É na pegada do venho, com pisado em bandeirão Saluda, vem, me vai, eu quero ir no paredão Vem, assim Olha meu swing diferente, menino Minha pisadinha swingada, eu vou ter que ensinar E pra você que nunca viu, para e para escutar Sucesso é muito louco, que agita a multidão Sucesso na internet, que tocou no paredão Meu tecladista é diferente, chegou para a guitarra Meninas, enlaguece, já começa a rebolar É na pegada do venho, com pisado em bandeirão Saluda, vem, me vai, eu quero ir no paredão Saluda, vem, me vai, eu quero ir no paredão Saluda, vem, eu quero ir no paredão Saluda, vem, eu quero ir no paredão Saluda, vem, eu quero ir no paredão Alô, Gabriel Brito, paredão na condição Esse é diferente, esse é moral E o garoto, eu quero ir Saluda, vem, eu quero ir no paredão Olha o swing, vem, vai, vai, vai Ela brigou com o love, foi pro show do Samuel Alves Vai na PT, coitadinho do namorado Com isso que você veja, ela já viveu demais Olha a loucura dela, joga na bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro show do Samuel Alves Vai na PT, coitadinho do namorado Com isso que você veja, ela já viveu demais Olha a loucura dela, joga na bunda pra trás Tá beba, 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 vai, vai Tá doida, 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 doida Tá biba, 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 tá biba, tá doida querendo tirar a roupa Tá biba, 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 vai, vem Tá biba, tá doida, vai Fala, tá biba, 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 tá biba, tá doida querendo tirar a roupa Não tira não, Rodrigo tá de hoje Tu quer forró? Então, vai, vai Olha o swing, rola a batida Isso aqui é essa mão, menina Ela brigou com o love, foi pro show do Samuel Alves Vai dar pra ter coitado e do namorado Por isso que quando eu vejo ela já viveu demais Fala a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro show da pegadinha Vai dar pra ter coitado e do namorado Por isso que quando eu vejo ela já viveu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Tá biba, 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 bom swing, vem Tá doida, 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 doida Tá liga, 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 liga Tá biba? Tá doida querendo tirar a roupa Uai, vem Vem, 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 vem Tá doida, tá doida, tá doida Olha meu swing, que diferente, Renatinho, meu querido Vem, vagabundo, vai, vagabundo, vai, vai Você quer forró? É, 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 é Sua música, bando com É o site do sucesso Olha o swing É, Renato dos teclados e torno da pisadinha Faz meu alusão pra lê dos teclados, meu parceiro Não esquecendo de ser o longo e meiguleta também, viu? Olha o velhinho no meio do salão Com as gatinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer E o pinhaço do velhinho começou a endurecer Olha o velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer E o pinhaço do velho no meio do salão E o pinhaço do velho no meio do salão E o pinhaço do velho Travou e o pinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão, uma novinha descendo até o chão Outra gente vem acontecendo, o senhor do velhinho começou a endurecer Olha o velho no meio do salão, uma gatinha descendo até o chão Outra gente vem acontecendo, o senhor do velhinho começou a endurecer E os pinhaços do velhinho quebrou e os pinhaços do velhinho Travou e os pinhaços do velhinho Travou tá é bom! Essa daqui é a buscada da Ipioca, viu? Só virando o copo Bora galera do paredão, vira o copo pra nós A tampa é levantada e mulher dançando piseiro É bem ali no meio do desmantelo, a tampa é levantada e mulher dançando piseiro É bem ali no meio do desmantelo, a picanha tá no fogo Hoje eu tô de folga, 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 não tô nem aí Tô só virando o copo Olha aqui no meio do desmantelo, a tampa é levantada e mulher dançando piseiro É bem ali no meio do desmantelo, a picanha tá no fogo Bebeja tá gelada, eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no fogo Bebeja tá gelada, eu não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Tô só virando o copo Tua testa aí galera de Arioca Meus sobrinhos que tá aí, de Morelândia No sul do país, só virando o copo Olha o swing novo, essa é pra mim o vaqueirama Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Foi numa vaquejada que eu te conheci Eu tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente que conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais ligeiro E terminou a vaquejada, eu fui procurar nela Amor a primeira vista, que coisa mais dela Mas quando eu encontrei de uma decepção Aquela morena linda é namorada do patrão Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Foi numa vaquejada que eu te conheci Eu tava na arquibancada quando eu a vi Sorriso envolvente que conquistou o vaqueiro Até o meu cavalo ficou mais ligeiro E terminou a vaquejada, eu fui procurar nela Amor a primeira vista, que coisa mais dela E quando eu encontrei de uma decepção Aquela morena linda é namorada do patrão Bem, tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela Olha que a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela E a vida de vaqueiro não faz mais sentido Vou ganhar essa mulher, eu perdo o juízo Alô zão meu parcaras freita Alô tropa de racó Diretamente de Morenândia Terra do mel, patroa do Brasil Galerinha de granito, alô potocó Sucesso Essa é pra tocar nos faredões É assim E vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena É parra na fazenda Festa de fazendeiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro É parra na fazenda, festa de fazendeiro, a mulherada gosta do piseiro Assim ó, vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando o leito do gado e dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando o leito do gado e dando beijo Vem, vida de vaqueiro boy, é na fazenda Tirando o leito do gado Farredão da mídia, vai divulgar Vou tirar do leito e do galinho, dá do beijo na morena Esse é o swing novo, Rodrigo Cravações Alvivaço Alô Jamil, os do paredão, o cabelo grito Alô, com o som, o paredão da manga Essa ideia do papai chegou Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leito e do galinho, dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leito e do galinho, dando beijo Vem, vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leito e do galinho, dando beijo na morena Vida de vaqueiro boy É na fazenda tirando o leito e do galinho, assim Essa morena é filha do fazendeiro Que também tá na fazenda e tá curtindo com o vaqueiro Essa morena é filha do fazendeiro Que também tá na fazenda e tá curtindo Foi vida de vaqueiro, boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena Foi pisar de a swingada É estouro dos farinóis, bota pra tocar Foi vida de vaqueiro, boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena Foi vida de vaqueiro, boy É na fazenda tirando o leite do gado E dando beijo na morena